Música As comissões de saúde, meio ambiente e de políticas públicas, assuntos regionais e distritais realizaram reunião conjunta no plenário Coronel Valença no dia 20 de dezembro. Na oportunidade, as comissões receberam integrantes da Associação de Moradores e Amigos de Santo Antão, do Poder Executivo Municipal, entre outros, para debater a ampliação do atendimento da Estratégia da Saúde da Família e o mau cheiro gerado por empresa que transforma a matéria orgânica em energia sediada no distrito. Referente à primeira pauta, os moradores estão receosos com relação à ampliação do atendimento do ESF para os moradores do Monte Betel. A questão não seria problema. A questão é saber se vai ter condições de atender essas duas comunidades junto. Porque já é bem complicado atender uma comunidade, eu queria ver se vai ter condições. Para isso, futuramente, não gerar problemas. Porque tu supercarregar um funcionário, um médico, um enfermeiro, é complicado isso aí. Isso aí pode futuramente complicar em relação a até os moradores serem prejudicados em relação ao atendimento que seria no posto. A secretária adjunta de saúde afirma que o ESF do distrito de Santo Antão tem capacidade para ampliar o atendimento para mais usuários. Na realidade, o que a gente coloca é exatamente isso. Ela ainda é uma equipe da Estratégia de Saúde da Família que tem uma população em torno de 1.400 pessoas cadastradas e que tem essa possibilidade, visto que eu posso ter até 4.000 pessoas. Então, é uma possibilidade que a gente está pensando. A gente fez algumas reuniões já inicialmente entre a equipe, primeiramente com a equipe, óbvio, né? E, posteriormente, com a comunidade do Novo Betel para que a gente possa ver possibilidades de que eles possam ser referenciados para aquela equipe. Então, aí, eles também trouxeram toda a questão da necessidade, das dificuldades, às vezes, de acesso em função da distância. Então, a gente está fazendo primeiro o mapeamento dessa área para ver quais as maiores demandas, qual que é a população que a gente está tratando, né? O que eles precisam mais para que a gente possa estar organizando como que isso vai se dar. Com relação ao segundo tema debatido na reunião, os moradores do distrito reclamam do mau cheiro originado pelo trabalho desenvolvido pela empresa, que transforma matéria orgânica em energia, entre outras reclamações. O que veio relatado a mim, o que veio relatado foi que é o cheiro muito forte que a comunidade não está aguentando. Essa empresa, ela está mal fechada, ela precisa ser bem fechada para não entrar animais adentro, como a gente já tem relato, animais que caíram lá dentro, de crianças, porque agora está chegando as férias. Se não for bem fechado aquilo ali e ter um tratamento bem feito, o perigo é de crianças entrarem ali. E durante o final de semana não tem ninguém ali. Essa é a nossa maior preocupação. E o que vai ocasionar aquilo ali futuramente, o ambiente dali. O diretor da empresa relata que uma carga de matéria orgânica foi depositada em local inapropriado e que isso ocasionou o mau cheiro, mas afirma que foi algo pontual. A questão do cheiro já foi resolvido, que foi uma carga que foi colocada de maneira incorreta, ela já foi corrigida e já foi cancelada até a questão do cheiro. A questão do mau cheiro não existe mais. Todo empreendimento é cercado justamente para a licença de operação, para poder operar, o empreendimento tem que estar cercado. Existe sim cercamento na empresa. Os presidentes das comissões de saúde e de políticas públicas se comprometem em seguir fiscalizando essas duas pautas. Nós estamos encerrando um ano. E aí, eu particularmente vou lá. Já combinei com a empresa, já combinei com o seu prefeito, já combinei com a secretária e com a comunidade, principalmente, para que a gente faça uma visita em conjunto e até, de repente, aparar algumas arestas. A gente encaminhou já questões onde nós iremos lá, em loco, fiscalizar, para que a gente comece a selecionar os problemas. Estava aqui também os secretários adjuntos, junto com a empresa, que também se comprometeram ao longo, é agora, no passar dos dias agora, para resolver essa questão. Legenda Adriana Zanotto